Pra refrescar tua memória eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha E é sozinha que você vai terminar, por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar, diz aí como é que é comemorar No dia 13 de julho, tirou o foco e não pude postar Perdeu a chance de subir no altar Por favor não me leva a mão, não posso me estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, meu? Se tá gostando de ser a outra E aí, meu? Se tá deixando que me pegue morro Jogou o centro pelo duvidoso Está sendo feita de palhaça Que vendia mais sem graça E aí, meu? Se tá gostando de ser a outra Pra refrescar tua memória eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha E é sozinha que você vai terminar, por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar, diz aí como é que é comemorar No dia 13 de julho, tirou o foco e não pude postar Perdeu a chance de subir no altar Não me leva a mão, não pode me estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, meu? Se tá gostando de ser a outra E aí, meu? Se tava achando que me sei de trouxa Tocou um certo pelo duvidoso Gustavo, agora é o brisleiro, agora é só o povo E agora